Música Essa moda de viola é muito interessante porque ela fala de um lugar que não era tão bonito na visão do compositor, mas a gente meio que se vê naquele lugar e acha legal, não é verdade? Não acha tão feio assim, né? É, fazenda, quando fala que é feia, aí que fica bonito, certo? A gente deixa ela bonita. Vamos? Vamos cantar ela. Música Eu morei numa fazenda que mais feia não havia Era uma furna de serra que de serração cobria Só depois de nove horas que o sol aparecia E pra onde a gente olhava só montanhas que se via Lá pras bandas do poente Como sufocava a gente Quando a tardinha morria O lugar era assombrado, minha mãe sempre dizia Que certas horas da noite um gemido se ouvia Era um ai ai tão triste que no quintal se espantia Minha mãe ao lembrar disso ela conta e se arrepia Não tinha vizinho perto Vejam que lugar deserto De nós só Deus que sabia Não muito longe de casa um pequeno existia Onde o meu pai conservava as nossas vacas de cria Era preciso cuidado quando um bezerro nascia Devido ter muitos lobos por aquela sertania Lembro-me bem como era O uivado dessas feras Na solitão se perdia Eu ainda era criança quase pra nada servia Mas tirava doze meia na enxada todo dia O meu joguinho de maia era o que mais me entretia Até que meus pais mudaram era assim que eu vivia Hoje eu moro na cidade Mas recordo com saudade Minha velha moradia Sou um filho do interior do grande estado mineiro Foi um herói sem medalha na profissão de carreiro Puxando torre do mar Puxando torres do mato Com doze bois pantaneiros Eu ajudei a desbravar Nosso sertão brasileiro Sem vaidade eu confesso Do nosso imenso progresso Eu fui um dos pioneiros Veja bem como o destino muda a vida de um homem Uma doença malvada minha boiada consome Só ficou um boi mestiço que chamava lobisomem Por ser preto igual carvão foi que eu lhe pus esse nome Dali um tempo depois eu vendi aquele boi Pra os filhos não passar fome Aborrecido com a sorte dali resolvi mudar Em uma cidade grande com a família fui morar Por eu ser analfabeto tive que me sujeitar Trabalhar num matador para o pão poder ganhar Como eu era um homem forte no que avalgado de corte Pra os companheiros sangrar Veja bem a nossa vida como muda de repente Eu que às vezes chorava quando um boi ficava doente Ali eu era obrigado matar a reis inocente Mas certo dia o destino me transformou novamente O boi de cor de carvão pra morrer na minha mão Estava na minha frente Quando eu vi meu boi carreiro não contive a emoção Os olhos encheram d'água Meu pranto caiu no chão O boi me reconheceu E lambeu a minha mão Sem poder salvar a vida Do boi de estimação Perdi a conta e fui embora Desisti na mesma hora Desta ingrata profissão Do boi de estimação Eu venho ouvindo-te Uma querência distante Sou um boiadeiro errante Que nasceu naquela serra O meu cavalo corre mais que o pensamento Ele vem no passo lento Porque ninguém me espera Tocando a boiada Eu vou cortando estrada Tocando a boiada Eu vou cortando estrada Toque o berrante Com capricho Zé Vicente Mostre para essa gente O clarim das alterosas Pegue no laço Não se entregue Companheiro Chame o cachorro campeiro Que essa reis é perigosa Olhe na janela Eu vou cortando estrada Que linda donzela Que linda donzela Que linda donzela Que linda donzela Sou boiadeiro Sou boiadeiro Minha gente O que é que há Deixe o meu gado passar Vou cumprir com minha sina Lá na baixada Lá na baixada Quero ouvir a Siriema Pra lembrar-te uma pequena Que eu deixei lá em Minas Ela é culpada De eu viver nas estradas Ela é culpada De eu viver nas estradas O rio tá calmo E a boiada vai nadando Veja aquele boi berrando Chico Bento Corre lá Lá se o mestiço Salve ele das piranhas Tire o gado da campanha Pra viajar sem continuar Com destino a Goiás Ao eu, 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 eu Deixei Minas Gerais O eu, eu Com destino a Goiás Ao eu, eu, eu Deixei Minas Gerais O eu, eu O eu, 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 eu Deixei Minas Gerais Ela não era lembrada Veio pra cidade Sem ser convidada Junto com os vaqueiros Trazendo a boiada O cheiro do mato E o pó da estrada Fez grande sucesso Com a disparada Viola, capouca, feita de pinheiro Que leva alegria pro sertão inteiro Trazendo saudade dos que já morreram Nas noites de lua Tu saís do terreiro Consolando a mágoa De um triste Violeiro Viola, capouca, é bem brasileira Sua melodia atravessou fronteira Leolando a beleza pra terra estrangeira Do nosso sertão é a mensageira É o verde e amarelo Da nossa bandeira Viola, capouca, seu timbre não falha Criada no mato com a samambaia Veio pra cidade de chapéu de palha Mostrou seu valor Vencendo a batalha Voltou pro sertão Trazendo a medalha Trazendo a medalha Tchau 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 Amém.